O Brasil superou hoje a triste marca de 200 mil mortos pela Covid-19. E em meio ao relaxamento das medidas de proteção e do efeito pós-festas de fim de ano, hospitais da capital e da grande São Paulo já estão lotados. Guarulhos é um dos piores casos. A preocupação é que o sistema de saúde não suporte a demanda por atendimento. De novo, os hospitais estão perto do limite. E isso não é exclusividade da rede pública. Em Guarulhos, na grande São Paulo, os serviços de saúde estão pressionados com o aumento de casos da Covid-19. Nessa semana, o Complexo Hospitalar Padre Bento e o Hospital Geral ficaram sem vagas. O Hospital Municipal de Urgências chegou a 100% de utilização dos leitos de enfermaria. A gente não pode esquecer que antes do Natal a gente também teve vários períodos aí com celebrações, com aglomerações de pessoas. Não foi exclusivo a partir do fim de semana do Natal. Tanto é que naquela semana do Natal a gente estava na casa de 60%, pouco mais de 60% de ocupação. Então, a gente entendia que era um ambiente ainda sob controle. E a gente percebeu, após o Ano Novo, nessa virada, essa elevação, essa curva se acentuando muito. Então, a gente até pode associar no primeiro momento como um reflexo das semanas anteriores. Então, a gente já está correndo com várias ações aí para a contratação de serviços. É um cenário preocupante, sim, claro. Mas eu tenho deixado muito claro sempre nas nossas entrevistas que nós, enquanto Secretaria, enquanto Política, não vamos conseguir resolver tudo sozinhos se não tiver a colaboração da população. Essa não é a primeira vez que a cidade enfrenta dificuldades para fazer atendimentos de infectados do novo coronavírus. No ano passado, Guarulhos chegou a ficar sem leitos e precisou buscar contratação emergencial de novos espaços na rede privada. Mesmo assim, teve de esperar. Segundo os dados da Vigilância Epidemiológica Municipal, desta quinta-feira, a taxa de ocupação de leitos em UTIs na rede pública está em mais de 90%. Para a enfermaria, apenas 30% das vagas estão disponíveis. Até agora, são 1.721 mortos por covid na cidade. Dez casos estão em investigação. Com a chegada da vacina, o município estuda fazer parte das aplicações em domicílio. A gente vai garantir a imunização das equipes de saúde e, para a população em geral, a gente vai abrir quatro polos no município. Existe um programa de acompanhamento desses pacientes acamados. Infelizmente, são pessoas que não têm mobilidade, que não têm condições de sair da sua residência. Então, a gente está definindo toda a estratégia logística para que as nossas equipes possam ir no domicílio vacinar esses pacientes que estão cadastrados. Com a aceleração nos casos de covid-19 desde novembro, tanto a capital quanto a Grande São Paulo voltaram a ter hospitais com 100% de ocupação. Aqui no município de São Paulo, duas unidades ficaram essa semana completamente sem vagas. A Santa Casa de Santo Amaro e o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, os dois na Zona Sul. Na rede estadual, outros seis hospitais apresentaram ocupação acima de 80% dos leitos de UTI exclusivos para infectados pelo novo coronavírus. A preocupação é que depois de aglomerações nas festas de fim de ano, a necessidade de mais leitos aumente muito e o sistema entra em colapso. Na média, a taxa de ocupação nas UTIs em toda a região metropolitana está em 65%. Apenas dois municípios continuam com os hospitais de campanha ativados para o tratamento de pessoas com covid-19, Santo André e Osasco. A Prefeitura de São Paulo promete entregar no fim do mês o Hospital Brigadeiro, com 106 leitos, e ainda estuda a contratação de outros vindos da rede privada. Já as Santas Casas e hospitais filantrópicos entraram na justiça contra o governo paulista pelo corte de 12% das verbas repassadas. Serão R$ 80 milhões a menos para 180 unidades hospitalares que também atendem pacientes de covid. A justificativa para o corte é a necessidade de recursos para a compra de medicamentos e materiais de hospitais e ainda o pagamento de pessoal.